Me leva a saudade Eu também quero ir Vou dizer que é o meu bem Está tudo que é ali A pita é peregrina Chegando lá na cidade Conte com minhas minas Quero viver feliz É com aquela menina Me leva a saudade Eu também quero ir Vou dizer que é o meu bem Está tudo que é ali Me leva a saudade Eu também quero ir Vou dizer que é o meu bem Está tudo que é ali Chegando lá na cidade Vou dizer que é o meu bem Vou dizer que é o meu bem Vou dizer que é o meu bem Me leva a saudade Eu também quero ir Vou dizer que é o meu bem Vou dizer que é o meu bem Está tudo que é ali Está tudo que é ali Me leva a saudade Eu também quero ir Eu também quero ir Vou dizer que é o meu bem Vou dizer que é o meu bem Muita saudade da Marulá do que é ali Música Eu também quero ir 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 Eu também quero ir